Boa noite. A greve dos servidores municipais de São Vicente chegou hoje ao quinto dia. Na porta o cartaz já avisa que os funcionários estão em greve. De acordo com o sindicato dos servidores, a unidade está funcionando com 40% da capacidade. A categoria pede um reajuste salarial de pelo menos 10%, mas a prefeitura já informou que é impossível conceder um aumento superior a 7%. Hoje pela manhã uma comissão esteve na Câmara dos Vereadores para pedir apoio nas negociações. No sentido de que o prefeito abra as folhas de pagamento para a gente entender um pouco o que é se não poder pagar mais que 7% para a gente dar uma explicação melhor para a categoria. E a categoria quer negociar, ela gostaria, ela não abria a mão dos dois dígitos, mas o prefeito anteontem esteve conosco e disse que não conseguiria dar 7%, então nós fizemos uma contraproposta para ele reunir com o sindicato, com a comissão de greve, que ele mostre uma planilha, que ele mostre a transparência das contas para que a gente saiba que não dá para dar mais que 7%. Os servidores querem entender as contas públicas e pedem a valorização da categoria. O nosso salário é um salário muito baixo, então o que nós queríamos? Não só o NPC, nós queríamos uma valorização maior, então seria 1% ou 2% a mais que traria essa valorização. A greve tem atingido principalmente a área da saúde e a rede de ensino. Hoje à tarde, a justiça determinou que 70% dos funcionários da educação devem retornar ao trabalho. Se a decisão não for cumprida, o sindicato será multado em R$ 50 mil por dia. A prefeitura afirma que os dias parados serão descontados. Nós procuramos o prefeito para explicar as negociações, mas fomos informados de que ele está em Brasília. A mesma determinação da justiça também vale para os funcionários da saúde, porém o sindicato disse que ainda não recebeu a liminar. Descaso com a população. É dessa forma que podemos definir o resultado de mais uma audiência pública sobre o túnel Santos-Guarujá. Os moradores do Macuco e do estuário falaram literalmente sozinhos. Moradores do Macuco expressaram mais uma vez o descontentamento com a possibilidade de desapropriações caso a obra saia do papel e cobraram respostas da Dersa, empresa responsável pelo projeto. Ninguém dá suporte nenhum para a gente. Falam que há reuniões, nós não somos recebidos. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, para onde a gente vai, quanto vai ser pago. Porém, mais uma vez, moradores do Macuco e estuário ficaram sem respostas. Nenhum representante da Dersa compareceu. O Ministério Público não gostou nada da ausência de representantes da concessionária no encontro. O promotor de meio ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior, disse que as audiências públicas não são um convite e sim uma convocação e vai marcar uma nova data para discutir a questão. Na visão do promotor, as duas primeiras audiências públicas a respeito do túnel que já ocorreram foram inválidas. A primeira, porque após apresentar o projeto à população, a prefeitura pediu alteração do traçado. Já a segunda foi precipitada, porque a CETESB teve pouco tempo para analisar o material encaminhado pela administração pública e não tinha feito todas as avaliações. Eles não conhecem o tamanho das nossas casas. São casas grandes, são famílias que tem uma casa só, são quatro casas, moram quatro, cinco famílias. E é uma coisa assim que nenhum morador entende, porque não é tratado como ser humano, é tratado como bicho. A gente estava escutando, ah, vai ser pago o valor venal. O que eu compro com o meu valor venal? Certo? Se o meu apartamento vale muito mais. E foi o que eles falaram lá dentro. Ah, vai ser um terreno cedido para ser levantado umas casas populares. Eu não quero ir para a casa popular. Se o meu apartamento é muito maior, se hoje eu estou dentro do meu lar, no meu maconchego, dentro da minha casa, do jeito que eu quero. Então, até hoje, a gente só foi o quê? Joguete. A gente foi tratado como lixo mesmo. Essa paralisação se deu por conta do edital. Algumas empresas se sentiram prejudicadas, ou porque o edital se deu de maneira muito rápida e não tiveram a chance de participar, dentre outros argumentos. Então, o Tribunal de Contas achou melhor paralisar para dar essa oportunidade e avaliar melhor essa questão relacionada às outras empresas. A nova audiência deve ser realizada em abril, mas ainda não tem data confirmada. O que nós estamos contra é a forma que ele está sendo feito, a desapropriação. Porque tem outros lugares para eles estarem explorando isso, mas eles se estimaram com os nossos bairros, Estuário e Macuco. Não pode ser feito um túnel onde tem uma comunidade, onde é um bairro de comunidade. Não tem como. E depois de três meses, as sessões da Câmara de Cubatão voltaram a ser transmitidas a partir de hoje pela TV fechada e pela internet. O serviço custa aos cofres públicos R$ 1.812.000,00 por ano. Fazendo uma conta rápida, cada transmissão gira em torno de quase 40 mil reais. As sessões são realizadas uma vez por semana, sempre às terças-feiras, às quatro da tarde. As transmissões podem ser vistas pelo site da Prefeitura e pelo canal 95 da NET. Um vídeo divulgado na internet vem causando polêmica em Itanhaém. Eu gostaria de falar com os cidadãos aí do município de Itanhaém. Um vídeo mostra o item originalmente destinado para a rede municipal de ensino, sendo vendido em Sobral, no estado do Ceará. Um servidor municipal da cidade nordestina fez a denúncia e divulgou na internet. Ele alega ter comprado o estojo por R$ 3,50 em uma loja. Eu gostaria que ele fosse uniforme, assim, sem nada. É assim que eu gosto das minhas coisas. Aí tinha esse coisa do Ben 10, a cor me agradou, se não agradou, o Ben 10 aqui. Mas eu vi lá que dava para cortar aqui a linha que segura o logotipo do Ben 10 e ele ficava uniforme. E quando eu cheguei em casa, que eu cortei, né? Olha só o que tem aqui embaixo. A estampa com o personagem infantil escondia o brasão da cidade de Itanhaém. Prefeitura Municipal Itanhaém. Aí tem ali mais ângulos rídeos, que eu não sei nem o que é isso, mas deve ser em latim. Pois bem, não parecia ser nenhum gênio para deduzir que esse estojinho aqui deveria ter sido distribuído entre os alunos da rede municipal de ensino, aí de Itanhaém. Em defesa, a Prefeitura alega que desde 2013, os estojos distribuídos na rede municipal são azuis. Apesar da Câmara Municipal ter rejeitado o pedido de uma comissão especial de inquérito, será feito um requerimento de informações sobre o caso. Então você que mora aí em Itanhaém, que tem o seu filho aí na rede municipal de ensino, de educação, seu filho perdeu. Em São Vicente, dois bandidos se deram mal após uma tentativa de assalto. Eles tentaram roubar um casal hoje à tarde na Praia dos Milionários, mas não contavam que uma das vítimas era um policial militar, a Paisana. Quando os marginais se distraíram, o PM não hesitou em atirar na dupla. Um deles foi atingido no tornozelo e socorrido pelo resgate. O outro conseguiu fugir sem ser alvejado. Em São Vicente, dois bandidos se deram mal também após uma tentativa de assalto. Eles tentaram roubar um casal. Desculpa, esse caso a gente acabou de falar. Vamos para a próxima informação. A polícia civil apreendeu ontem à noite uma grande quantidade de drogas em um barraco na comunidade do Dique do Pissarro, em São Vicente. No local, foram encontrados 50 quilos de maconha em tabletes, 3 quilos de cocaína pura e 25 quilos de mistura para a preparação do entorpecente, além de 20 litros de lança-perfume, balança de precisão, embalagens plásticas, colete à prova de balas e munições para fuzil. Os suspeitos que estavam no imóvel fugiram ao notar a aproximação dos agentes. Cubatão vai ganhar um reforço importante na área de segurança. Câmeras estão sendo instaladas pela cidade para monitorar as entradas e saídas de Cubatão. É um projeto inicial, mas com abrangência inicial de toda a cidade. Ele fecha toda a cidade. Ele pega pontos de acesso a Padre Manoel da Nóbrega, a Cônigo Domênico Rangoni, a Vila dos Pescadores, Parque São Luís, Vale Verde. Fecha esse inicial, fecha todos os bairros do município. Essa é uma reivindicação antiga. E não só os comerciantes, mas a sua população cobra. Cobrávamos sempre esse monitoramento, porque para nós entendemos que é muito importante que a população se sente mais segura. Não só a população, também como os seus comerciantes que passam por dificuldades na questão da segurança. Temos muita dificuldade nessa questão de segurança na nossa cidade. O projeto conta com a instalação de outras 34 câmeras como esta pela cidade. O serviço, que custou pouco mais de 2 milhões de reais, deverá monitorar pontos estratégicos de maior vulnerabilidade e circulação de pessoas. Ela permite, por exemplo, que o comércio aqui do lado, que o comércio vizinho possa acoplar uma câmera idêntica a esta, sem custo nenhum para ele, a não ser a compra do equipamento, e ele ter na sua casa, no seu computador ou no seu celular, através de um aplicativo, ele monitorar o seu equipamento, seu supermercado, sua loja de móveis. Além de vistoriar as saídas para as rodovias, ela permitirá o monitoramento 24 horas de uma escola municipal. Nesse nosso ano que estamos iniciando, já chegarmos ao final do ano com mais que o dobro já instaladas. A primeira fase do projeto deve estar totalmente implantada até o final do mês. E depois do intervalo, tem vagas de trabalho para deficientes físicos em Cubatão e Santos. E ainda nessa edição, você vai conhecer o projeto Noites Negras. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Na três? Três mesmo? Três? 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 de São Vicente informa que o trecho está em obras. E aqui a sinalização da Avenida Prefeito José Monteiro dá preferência para os motoristas que cruzam a rotatória. A nota afirma ainda que agentes de trânsito são deslocados para o ponto sempre que há necessidade. Após a conclusão do VLT, a previsão é de que uma ciclovia passe pelo canteiro central da avenida até a praia. Nem as placas de trânsito escapam dos vândalos. Só no ano passado, 285 foram furtadas em Santos. E quem paga a conta, mais uma vez, é o munícipe. Em Santos, 25 mil placas de regulamentação ou advertência estão espalhadas pela cidade. A fábrica destas peças fica dentro da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Mensalmente, são confeccionadas por aqui mais de 400. E o processo é trabalhoso. Tinta sintética é utilizada sobre uma peça de fibra. Depois de coloridas, são levadas para uma estufa onde ficam por um dia inteiro até que sequem totalmente. Algumas são reaproveitadas. Um solvente é utilizado para que fiquem totalmente limpas e prontas para uma nova pintura. A expectativa é a duração de 3 a 5 anos, dependendo do local onde elas são implantadas, onde elas são instaladas. Onde tem um maior fluxo de trânsito, caminhões, né, que tem fuligem e tal, poeira. Então tem uma tendência a durar menor, uma duração menor. Nas ruas, tem gente que não respeita esse trabalho todo. No ano passado, foram gastos 50 mil reais com placas furtadas ou que tenham sofrido algum tipo de vandalismo. Número que já aumentou em 19% se comparado ao ano de 2013, quando foram gastos pouco mais de 40 mil reais. A cidade tem uma necessidade grande de sinalização, tanto vertical, que é o caso das placas, quanto horizontal, que são as sinalizações de solo. E quanto menos a gente investir para repor o que já existe, mais fôlego a gente tem para fazer sinalização em locais que ainda não tem esse tipo de segurança para o motorista ou para o pedestre. Então a gente solicita para a população, parte da população, essa compreensão, para que a gente possa efetivamente destinar os recursos para locais mais adequados. Aqui também são produzidas as placas de identificação de ruas. Depois de encapadas com um papel adesivo, as letras são feitas em uma máquina chamada plotter. Depois, são coladas na nova placa. A partir do segundo semestre deste ano, um projeto pretende renovar todas as identificações de ruas da cidade. Existe uma nova legislação no município que ela determina que o nome da rua tem que vir acompanhado com uma biografia pequena de quem é aquela pessoa que está sendo homenageada. Então nós estamos em um novo processo licitatório para fazer adequação ao projeto de lei que está vigindo no município de Santos atualmente. Agora que você já conhece os processos de produção e quanto elas custam, pense duas vezes antes de depredar. Afinal, quem paga a conta somos todos nós. E atenção eleitor, se você não compareceu aos três últimos pleitos e não justificou, você tem até o dia 4 de maio para regularizar a situação sob pena de ter o título cancelado. Na Baixada Santista, mais de 21 mil eleitores estão em débito com a Justiça Eleitoral. 4 mil e 500 só em Santos. Para resolver o problema, é preciso ir até o cartório eleitoral mais próximo e levar os seguintes documentos. Identidade, título de eleitor e comprovante de votação. O cancelamento do título implica na obtenção de passaporte, empréstimos bancários e até inscrições em concursos públicos. A Secretaria de Saúde de Santos registra quase 400 casos de tuberculose por ano. Para diminuir esse número, são realizadas campanhas para detectar e tratar a doença que tem cura. Mas é preciso seguir os procedimentos até o final. Apesar do desenvolvimento de Santos, ainda é possível encontrar, principalmente no centro da cidade, cortiços, aos montes. Há anos, esse tipo de moradia é relacionada à transmissão da tuberculose pelas condições de ventilação e higiene das residências. Pelo menos era, porque hoje, focos da doença já podem ser registrados em quase todos os bairros de Santos. A última contagem da Secretaria de Saúde aponta que a tuberculose atinge homens entre 29 e 49 anos que nunca tiveram a doença. Em um ano, foram 396 casos. Até o dia 15 deste mês, mais de 30 postos santistas vão distribuir cartazes e panfletos como esse. A coordenadora do programa explica que a intenção é detectar a doença o mais rápido possível. Essa campanha acontece duas vezes por ano. Agora, em março, 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose. A nossa intenção é que as pessoas procurem as unidades de saúde mais próximas da sua residência e que, na ocorrência de tosse, pessoas com tosse há mais de três semanas, devem procurar a unidade para fazer o exame e, assim, diagnosticar mais rápido a doença e tratar também. Ela explica também que o teste é feito nas policlínicas e o resultado sai em até duas horas, porque quanto mais rápido tomar os remédios, menor a chance de contaminar outras pessoas. A tuberculose precisa ser tratada, no mínimo, por seis meses. Então, é importante que as pessoas, ao iniciarem um tratamento, sigam a recomendação médica e tratem durante seis meses, embora o alívio dos sintomas seja um pouco mais rápido e a possibilidade de contaminar também se dissipa muito rapidamente. E depois do intervalo, você vai conhecer o novo técnico da Portuguesa Santista e um projeto que valoriza a cultura negra por meio da música e de diversas outras expressões culturais. Voltamos já! E aí 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 ... no Campeonato Paulista da 4ª Divisão contra o Diadema, dia 19 de abril. Vermelha é a cor da esperança. ... que não desistiu de um sonho e conseguiu concretizá-lo depois de mais de uma década. Mais de uma década. Oi! Aqui tá a quarta? Tá. A portuguesa Santista apresentou hoje pela manhã o novo técnico do time. Serginho, de 57 anos, já foi campeão da Série A2 com o Aldax e treinou as categorias de base do Juventus e Portuguesa de Desportos. Trabalhou com atletas da 1ª Divisão e lançou os jogadores Bruno Pérez, ex-Santos, atualmente no Torino, e o zagueiro Bruno Uvini, ex-Santos e Nápoles, atualmente sem clube. A Briosa estreia no Campeonato Paulista da 2ª Divisão contra o Diadema, dia 19 de abril. Vermelha é a cor da esperança. Esse é o título de um livro que retrata o sentimento da própria autora que não desistiu de um sonho e conseguiu concretizá-lo depois de mais de uma década. Ana Zulfo tem 43 anos e há 11 e escreveu uma fábula. Mas nem ela sabia que o texto poderia um dia se tornar um livro. Com a criação de uma página nas redes sociais onde começou a escrever poesias, ela conheceu escritores e fez amigos que decidiram investir na obra que estava guardada nas gavetas. A Rosa, protagonista da história, desabrochou e ganhou seu espaço não só na fábula como na vida real. A chegada do livro foi um momento muito emocionante para mim, porque é como um filho mesmo. É um sentimento muito profundo, muito bonito. Eu não imaginava que um dia eu estava passando por isso, mas hoje eu posso dizer que é assim, é um sentimento muito profundo. O livro conta a história de uma rosa que tem o sonho de sair do simples jardim onde vive e viajar pelo mundo. Ela se surpreende ao conhecer uma menina que lhe ensina novos valores e formas de viver. Eu digo que apesar de ser um livro infantil juvenil, tanto para criança como para o adolescente, que pode ser lido para criança, o próprio adolescente pode ler para criança, mas ele é muito para o adulto também, muito para nós adultos. Principalmente por conta desses valores. O adulto pode estar lendo para criança. Então, como a gente trabalha a família, foi trabalho da família, é um livro para a família. E para quem também tem um sonho... É acreditar no sonho. Então, quem tem a arte dentro de si, tem uma hora que ela grita. E aí, quando ela grita, é a hora de estar atenta e falar, não, é esse o momento. O lançamento será no próximo dia 14, às 6 da tarde, na Estação Cidadania, que fica no cruzamento das avenidas Ana Costa e Francisco Glicério. Um projeto que começou na última sexta-feira em Santos, quer valorizar a cultura negra por meio da música e de diversas outras expressões culturais. Noites Negras. Esse é o nome do projeto que acontece no centro de Santos. A festa tem o objetivo de divulgar e valorizar a cultura negra. O Brasil é formado por 54% de negros. E a gente não tem acesso, tanto acesso à cultura negra, na cidade de Santos, por exemplo. É uma coisa que está escassa. Tem o carnaval, sim, tem o samba, mas tem outras ações culturais, de cultura negra, ações culturais negras, que a gente tenta valorizar através da música. Essa é a ideia do projeto. A festa conta também com outras manifestações artísticas, como um bazar com produtos artesanais e literatura. Na última sexta-feira, o escritor Márcio Barreto lançou o livro Macunaíma Blade Runner. Macunaíma Blade Runner coloca o ser humano num futuro imaginado. Um futuro que, na verdade, é amalgamado com o passado, através da figura mítica de Macunaíma e da figura do Blade Runner, o filme de Ridley Scott. O show de abertura contou com a presença de diversos DJs e da cantora de rap, Preta Hara. O projeto Noites Negras não é uma simples balada, não é uma festa para a galera só ir, beber e curtir o som. Não, é um espaço que agora vai ter aqui em Santos, um espaço novo para poder trocar informação, para poder ter essa troca também do mais novo com o mais velho. Então, é uma troca de experiência enraizada aí na cultura negra. O projeto Noites Negras acontece sempre às sextas-feiras, no Alegra Bar, em Santos. Os ingressos custam de 10 a 15 reais. O Alegra fica na Praça Mauá, bem ao lado da Prefeitura, no centro de Santos. A programação você confere no Santa Portal. E a edição de hoje termina aqui. Continuem com a nossa programação. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Olá, a partir de agora você acompanha conosco, confere com a gente mais um painel regional. Você sabe que nós estamos sempre juntos, segunda a sexta, uma e meia da tarde, sempre um programa ao vivo com as personalidades da região e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do painel regional, debatendo, discutindo, aprofundando os assuntos importantes aqui para a nossa região metropolitana, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Segunda a sexta, você sabe, a gente tem uma reprise às 20 horas, 8 da noite, portanto, e dois encontros nos finais de semana. Não é sempre sábado, às 3 da tarde e aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Telefone sempre aberto para você entrar em contato com a gente, interagir conosco, enviar aí o seu comentário, a sua crítica, a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em debate aqui. 30 14 52 81, ligue e entre em contato com a nossa produção, tá certo? Pelas redes sociais, facebook.com.br painel regional tv, também aberto para você enviar a sua mensagem aqui à bancada do painel regional. Aliás, eu já vou aproveitando para anunciar aqui quem participa conosco nesta edição do painel, aqui a minha esquerda, não é sempre tecnicamente começando pela esquerda, aqui o nosso Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual do painel, e ao lado dele o professor Cláudio Fernando, consultor financeiro. E a gente aqui à direita, com prazer, recebe mais uma vez o professor de marketing político, o nosso Iberesirna, participando também desta edição do painel regional. Destaques, manchetes, jornais parceiros aqui do painel regional, diariamente, como é o caso do DL, o Diário do Litoral, que traz na capa esta manchete, idosos de 60 anos continuarão pagando ônibus, tá certo? Refere-se aqui à Câmara de Santos, que acolheu ontem o veto do Executivo ao projeto de lei, e gratuidade fica mantida, então, para pessoas com 65 anos ou mais, tá certo? Continua a barreira dos 65 anos aqui em Santos. Manuel Rogério, por favor, recebe aqui, repassa ao professor Cláudio, e o Iberê também recebe a edição desta terça-feira do DL, o Diário do Litoral. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, também circula aqui por toda a região metropolitana, circula por todo o estado de São Paulo, capital inclusive, traz esta manchete na capa, Cantareira registra o mês mais chuvoso. O mês de fevereiro foi o mais chuvoso no sistema Cantareira nos últimos 20 anos, de acordo com a Sabesp. O sistema operava com 11,7% ontem, não é segunda-feira, então, é uma notícia interessante, não é? Rogério, por favor, recebe o Gazeta, repassa lá o professor Cláudio, e o Iberê também ganha aqui um exemplar do Jornal Gazeta de São Paulo, e a gente aproveita para agradecer as presenças aqui, cumprimentando os nossos companheiros de bancada nesta terça-feira. Manuel Rogério, boa tarde para você, obrigado por estar conosco. Boa tarde, Boturão, boa tarde a Iberê, a Ione, ao nosso convidado, e um boa tarde especial aos nossos telespectadores. Muito bem, professor Cláudio Fernando, obrigado pela presença, consultor financeiro, tudo bem? Boa tarde, Boturão, telespectadores e os amigos da mesa, tudo bem? Muito bem. Iberê, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente, tudo bem, Iberê? Tudo, com saudade já. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar na companhia de vocês aqui. Muito bem. E lembrando sempre o telefone 3014-5281, pelas redes sociais facebook.com.br painelregional.tv, o programa após o encerramento vai para o YouTube, você revê os trechos que julgar mais interessantes, ou se preferir o programa por inteiro, claro, e lembrando também que nós estamos sempre online, no site ou pelo site da TV Santa Cecília, ou Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e confere a gente em tempo real. Quem está sempre atenta a tudo aquilo que é produzido aqui pela nossa equipe e a sua participação é a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão. Boa tarde, convidados. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação, a interação com a gente, com a bancada. São dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. Aqui é a bancada democrática e também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem. Só aproveitando aí a manchete, era basicamente o que se esperava, acho que não é nenhuma novidade, não é? O Manuel Rogério, a votação da Câmara de ontem, mantido o veto do prefeito, a cidade continua com o transporte público gratuito para quem tem 65 anos ou mais, não é? Acho que é isso mesmo, não é? Bom, eu te confesso que não era isso que eu esperava. Esse projeto de lei, de autoria do vereador Banha, ele previa a isenção, a gratuidade de passagem àqueles que alcançaram a idade de 60 anos. É um instrumento que já existe no Estatuto do Idoso, é claro que de forma facultativa. 65 anos é obrigatória a gratuidade e 60 anos é facultativo. Tem município que dá e tem município que não dá. Acontece que até o governo do Estado já deu essa gratuidade àqueles que têm 60 anos. São Vicente já tem a tempo, Cubatão já tem a tempo, Aqui Guarujá também já tem e acho que Mangaguá, não é? E por que eu te falo que foi uma surpresa? Esse projeto foi passado pela Câmara em duas discussões. Ou seja, a primeira votação, aprovada por unanimidade. Segunda votação, aprovada por unanimidade. Fora por unanimidade. Fora por unanimidade.